O Evangelho segundo o Espiritismo No resumo da doutrina de Sócrates e Platão Eu não vou ler todo o item, que ele é um tanto longo Mas aqui mais uma vez a doutrina socrática nos reforça a fala de Sócrates Nos reforça a ideia da imortalidade Que em princípio haveria duas possibilidades Ou a morte seria a cessação da vida Ou a morte seria a transformação da qual a alma se encontraria em outro lugar Filosoficamente falando, deixando todos os preconceitos de lado Inclusive nós já vimos isso várias vezes em nossos estudos anteriores A morte é uma consequência inevitável da filosofia Não faz nenhum sentido a morte do corpo em termos filosóficos O único suposto embasamento para a morte Seria o dogma do materialismo Aquilo do qual considera a vida apenas aquilo que os olhos veem E que a compreensão superficial abarca Mas em uma análise um pouco mais ampla Uma das coisas muito interessantes que nós começamos a observar Inclusive comum até entre o meio espírita É escutarmos a ideia, observarmos a ideia de que Quando nós desencarnamos Nós vamos para algum plano Inclusive até a fala que Kardec utiliza A doutrina socrática utiliza Não que a ideia esteja equivocada Mas para quando nós não temos uma compreensão mais ampla Nós equivocamos com esta ideia Porque daria a impressão de que nós estaríamos indo para algum lugar após a morte E o que os livros de Chico Xavier venham nos explicar Principalmente nas obras de André Luiz E a qual o doutor Décio Andoli Jr. faz um estudo bem aprofundado sobre Começamos a observar que Dentre as multidimensões A qual o doutor Décio, por exemplo, catalogou dez delas Pelas obras de Chico Xavier Uma das dimensões é aonde vibra o nosso espírito imortal Observe nosso eu espírito imortal Para você ver como que nós tendenciamos a dissociar os sujeitos Nós sujeitos em suas múltiplas dimensionalidades Mas nós somos sujeitos dos quais nós estamos vibrando em mais de uma dimensão ao mesmo tempo Por exemplo, quando nós dissemos assim Somos mente, uma dimensão Somos espíritos, somos uma dimensão Somos perespírito, somos uma outra dimensão Somos corpo carnal, somos uma outra dimensão Embora nós costumamos fazer estas três dimensões de maneira resumida Ao estudarmos o nosso corpo astral Nós observaremos que há Que há várias, digamos, como se fosse uma camada de cebola Sempre uso esta analogia Há uma estrutura energética vibratória em mais de uma dimensão Pois então Só para observarmos que o perespírito Coexiste em uma destas dimensões Das quais quando o corpo deixa de viver nesta dimensão Ele fica sem a vida biológica, digamos assim Aquela vida que ele possui naquela dimensão, ela continua Ou seja, nós não vamos para o mundo espiritual Nós também vivemos no mundo espiritual E ao corpo biológico se transformar Ao morrer o corpo biológico Nós continuamos em nossas outras dimensões Em algumas delas O corpo, ele deixa de viver apenas em mais uma dimensão Mas que o nosso corpo perespiritual Nós espíritos imortais Continuamos a viver em outra Nas dimensões que lhe são Das quais ele pertence Só fazendo esta observação Porque uma das ideias que daria Embasamento Embasamento Ou suposto embasamento Para que nós dissessemos Não, não é possível continuar vivendo Como que vai? O corpo vai para a terra Como que vai viver? Quando nós reduzimos esta ideia De que vai para algum lugar Realmente parece uma ideia Meio sem muito sentido Como assim? Morre e vai para algum lugar Vai o que? Até aquela ideia Eu não vejo nada saindo do corpo E indo para lugar nenhum Ah, mas o B é de um V Mas como assim? Quando nós pensamos Nesta multidimensionalidade Que eu citei aqui Que o Dr. Dessio Andoli Jr. Já catalogou 10 Quando nós compreendemos Esta multidimensionalidade Aí o fenômeno morte Como transformação Fica muito claro Porque aí se nós fizermos Uma analogia muito simples Por exemplo Uma cirurgia plástica Ou seja Nós alteramos a característica Do corpo Fazemos uma transformação nele Sem fazer um atingir Pelo grupo maioral Pela massa maioral Assim também é em relação A morte do corpo físico Ela não atinge A morte Ela não atinge Digamos O corpo maioral Ela não atinge O grupo de dimensões Ela atinge apenas Uma das dimensões Por isso que a morte É apenas uma transformação É porque em uma das dimensões O nosso corpo Deixa de viver Mas todas as outras demais Continuam Persistem E se nós estudarmos Nós observaremos Que em todos os sentidos Esta ideia Começa A robustecer-se Pois O período de perturbação O período de recordação A recordação De alguns entes De alguns desencarnados Inclusive muitas dessas recordações Não imediatas Quer dizer Há uma série de coisas As quais nós vamos analisando E vamos entendendo Este processo De desencarnação Como um processo Como um processo De desvinculação De uma das dimensões Então aqui só uma observação Porque Sócrates Já falava disso Allan Kardec Vem observar aqui Que o que Sócrates Dizia É o que o Espiritismo Vem e vem a mostrar Que a morte Não é uma interrupção Observe que ela não é Uma interrupção Ou seja O Espírito Imortal Ele continua Ele continua Não é que morreu Passou Mudou e foi Para fazer outra coisa Não Ele simplesmente Continua a sua vida Aquele Espírito Imortal Ele continua a sua vida Na sua vida Naquela Naquela dimensão Que ele Que ele coexiste E a vida dele continua O corpo simplesmente Muda de dimensão Um exemplo simples Inclusive é contido No livro dos Espíritos Também Quando fala Quando Kardec Pergunta sobre Se a morte Ela é dolorida Se ela tem dor Os Espíritos Nos respondem Que nós morremos Todos os dias E curiosamente É interessante Quando nós Fazemos esta observação O que que é O sono O que é O sono Senão Esta saída De uma Das dimensões É que quando a gente Faz uma leitura Muito superficial Nós temos Uma interpretação Muito Intequivocada Muito Superficial Da realidade Das coisas Mas o que que é O dormir É exatamente Isso que nós Estamos falando Eu deixo de viver Em uma das dimensões Deixo de atuar O corpo está ali vivo Está o coração batendo Mas ele não está animado Do ponto de vista Em atividade Atuante Racional Ou seja Ele está O espírito Habitante daquele corpo Está em outra dimensão Hoje por exemplo Eu sonhei que Eu nadava no rio Junto com um amigo Andávamos de barco É E depois Eu estava Numa rodovia Eu tive um monte De sonhos Né É Enfim Menos em atividade E acordado Naquele corpo Ou seja É Eu Espírito imortal Estava atuando Em outras Dimensões Digamos assim Né Então o que nós observamos Que o próprio sono É um exemplo Claro Desta transformação A qual o corpo Perpassa Com a morte Né A morte sendo então Uma transformação Agora Como nós reduzimos Muito a nossa Estada Né Nossa Projeção de tempo É apenas Esta perspectiva De vida Aqui na terra A gente tende A reduzir tudo Tendemos a reduzir Que Por isso inclusive A saudade Dos entes Que desencarnam Por quê? Porque eu vejo Só esta vida Como perspectiva Eu não vejo Eu não Eu não abarco Os séculos Por vindouros Né Ah mas eu não sei Mas é um É um comportamento Quando nós Compreendemos De fato A nossa Imortalidade É inevitável Abarcarmos Os séculos Por vindouros Por isso que aqui No diálogo De Sócrates Sócrates Diz assim Meu maior prazer Seria o de examinar De perto Os habitantes Dessa morada Da morada espiritual E dentre eles Distinguir como aqui Os que são sábios Dos que creem em sê-lo E não o são Mas já é tempo De partirmos Eu para morrer E vós para viver Sócrates e seus julgadores Ou seja Sócrates Tinha uma convicção Profunda Completa Na imortalidade E esta convicção Na imortalidade Não é uma crença Né No sentido Que deliberadamente Ele Ah eu vou Resolver acreditar Não funciona assim Inclusive No nosso estudo Nós falamos Constantemente Acerca Do propósito De introjetarmos De compreendermos E introjetarmos E não ficarmos Repetindo Decorando o evangelho E nunca praticando Né Ou praticando De modo Muito distante Da proposta Do evangelho Ou de modo Muito pequeno Próximo do evangelho Aliás Tem me chamado Muito a atenção Esta nossa Prática evangélica Ainda ontem Relendo A Caminho da Luz De Chico Xavier E Emmanuel Há um trecho Do livro Que Eles Os espíritos Fazendo uma Narrativa Sobre O nosso processo Quem já leu A obra É uma obra Que relata Como o título Sugere A Caminho da Luz Desde o início Da formação Do órbito Erráqueo Até Os nossos dias atuais Inclusive A perspectiva Do que virá Depois disso Falando Inclusive Sobre a nossa Condição Moral Sendo A A mesma Em alguns Aspectos Sendo a mesma Dos primatas Né Dos primeiros Hominídeos Então Isso é uma coisa Da qual É Nos traz Profundas Reflexões Como nós Ainda persistimos Em alguns Comportamentos Neste trecho Que eu estou Recordando Ele fala No tocante Alimentação E eu estou Fazendo uma menção Na alimentação Porque Alimentação É um tema Que costuma Se dizer Que é bastante Polêmico Inclusive No próprio Meio Espírita Né Ah pode comer Carne Não pode comer Carne Aí tem Sempre Um bendito Para dizer Assim Mas Não adianta Não comer Carne E ficar Odiando Bom Uma coisa Eu vou deixar Bem clara Filosoficamente Falando É importante Que gravemos Isso Um erro Não justifica O outro Ok Deu para Compreender Não é nem Uma profunda Filosofia É uma coisa Extremamente Lógica Simples Um erro Não justifica O outro Ou seja Nós não Podemos Ficar nos Apoiando Em erros Para justificar Outros erros O fato De que Nós não Fazemos uma série De coisas Não implica Que continuaremos Poder Não fazer Uma série De outras Coisas Ah mas É importante Nós termos Em mente Que acima De tudo A proposta Do evangelho É de autoconhecimento É de Reforma Íntima De autorreforma Então não é Eu ficar Analisando Quem não está Fazendo Para eu também Não fazer Este é o primeiro Ponto Porque Quando nós Falamos assim Mas não adianta Você Não comer Carne E ficar Odeando Você está Falando de quem De você É você Que está Dizendo Que você Não vai Parar De comer Carne Porque você Odeia Muito Ainda É isso Porque se Fota É uma Ideia Procedente Porque Fica Julgando Os outros Que eles Não estão Que eles Ainda estão Odeando E portanto Você pode Continuar Comendo Carne Ou O inverso Como os Outros Podem Estão Comendo Carne Você pode Continuar Odeando Então Não faz Sentido Eu estou Falando Neste Ponto Porque Como eu Disse A alimentação É uma Coisa Que é Bastante Polêmica Este Polemismo Esta Polêmica Nada Mais é Que um Dos Artifícios Fugazes Um dos Artifícios Arbitrários Que nós Utilizamos Para Desprezamos Desprezarmos E permanecermos Na hipócrita Proposta Evangélica É algo Bastante Crítico Porque Sempre que Nós queremos Nos justificar Nos mantermos Nos erros Nós damos Este Nós utilizamos Destes Artifícios Ah Mas não adianta Você Ficar Não comer Carne E ficar Odiando Que seja Assim Que deixemos De comer Carne E continuamos Odiando Pelo menos A carne Já é Uma coisa A menos Ou o inverso Deixemos De odiar E vamos Comendo Carne O que é Importante Nós observarmos É não Ficarmos Construindo Artifícios De modo Arbitrário De modo Hipócrita Que é uma Das coisas Que Jesus É categórico Inclusive Utilizando Esta expressão Hipócritas Porque faz Estas coisas Ou seja Para compreender O Evangelho Nós precisamos Ter em mente Que a hipocrisia É algo Que não nos deve Fazer parte Mais Todo proposto Aprendiz De Evangelho Deve Estirpar A hipocrisia Estou falando Estirpar Nós sabemos Que as mazelas Morais Nos é Fazem parte De nós E não Desvencilharemos Delas Por completo De imediato Aliás O propósito Do Evangelho É nos auxiliar Nesse desvencilhar Mas a hipocrisia É possível Estirparmos Agora mesmo Porque a hipocrisia É uma postura Ela não é um comportamento Né Ou seja Eu tenho Vicissitudes Morais Mas é Porque a hipocrisia É uma opção É o que eu decido Né Ou seja Eu tenho as vicissitudes Morais Decidir Assumir As que eu reconheci Assumi-las É uma decisão É uma decisão As que estão inconscientes Talvez ainda Não podemos Não podemos dizer Que depende da decisão Até porque A psicologia Vem a chamar isso De inconsciência Né Ou seja Quando é inconsciente Não dá para chamarmos De hipocrisia Mas as que são conscientes Dá para chamar de hipocrisia E eu estou observando Um ponto aqui Quando nós começamos A querer justificar Os erros dos outros Ou outros erros Para nos mantermos Em alguns Né Então O Evangelho É Nos traz a proposta Que só é possível Se estiparmos A hipocrisia Né Ou seja Temos sim Vicissitudes Mas reconheçamos Reconheçamos E busquemos Trabalhá-las Mas não ficar Dando guarida Né Ou inclusive Decidir Que não quer trabalhar Reconhecer As vicissitudes Das quais Nós possuímos Decidir Que não quer Trabalhar Não Eu quero Continuar Fazendo aquilo Eu quero Continuar Sendo Adúltero Eu quero Continuar Sendo Canibal Quero continuar Sendo Um Voraz Comedor De vísceras Como é a expressão Utilizada No livro A Caminha da Luz Né Mas eu quero E vou continuar Assim Né Decisão Deliberada A proposta Evangélica É reforma Íntima Inclusive O evangelho Nos dá o salvo Conduto Que ninguém Pode julgar Ninguém Né Ou seja Posso sim Ser Um voraz Comedor De vísceras E não Cabe Ninguém Julgar Isso Mas se eu Estipar Essa hipocrisia Reconhecer Aí é um Grande passo Porque eu Conscientemente Estou assumindo O que eu quero Diante da vida Também O meu propósito Diante da vida Também Porque se não Eu começo A buscar Arbitrariedades Do tipo Daqui a um tempo Eu estou com uma série De doenças No corpo físico Aí eu começo A dizer Que isso Não tem relação Nenhuma Com o meu comportamento Que eu não mereço E vamos todos Esperar um milagre Aí nós Enveredamos Por aquelas Ideias Misticistas Infundamentadas Aquela velha História Que nós Já estamos Por séculos Permanecendo Que eu citei Que o livro A Caminho da Luz Vem a citar O quanto nós Estamos Atrasados Em alguns aspectos E este atraso É por conta Destas nossas Persistências Em alguns aspectos Eu peguei aqui O da alimentação Como exemplo Porque a alimentação É um termo Assim Bastante curioso É bastante curioso Porque Nós vamos aprender Com a doutrina espírita Que os animais Esperam de nós O auxílio Que nós Esperamos Dos maiores Dos nossos irmãos Maiores Das entidades Que tem mais condições São mais evoluídas Do que nós Mais avançadas E que portanto Com maiores condições De nos auxiliar Então nós esperamos Este auxílio Dos maiores E nós Maiores De outros Qual é O nosso trabalho O quanto nós Estamos fazendo Né É claro Que talvez Nós não teríamos As mesmas condições De entidades Superiores A nós De nós Oferecermos Um auxílio De mesmo nível Mas eu não estou Nem falando De auxílio De mesmo nível Estou falando De permitir Viver Ou destruir Permitir Viver Ou Usurpar Né Não estou Falando Nem muito De maiores Cuidados Maiores Elos Com os nossos Irmãos Menores Estou falando Apenas De não Destruí-los De não Exurpá-los Enfim Né Quando a gente Começa a pegar Este ponto Para reflexionar A gente começa A ver Como a nossa Miséria moral Ela é Ela é Muito Grande ainda Né E eu estou Pegando este exemplo Porque é um Exemplo Muito Importante Para tudo Que nós Estamos Falando De evangelho Todos Nós Possuímos Vicissitudes Cada um De um Modo Obviamente Mas o que é Importante É que nós Não podemos Ter esta Hipocrisia É claro Que muitas Vezes Eu sair Gritando Na rua Sobre as Minhas Vicissitudes Não vai Me ajudar Muito E talvez Não seja Esta Proposta Mas eu Falo Principalmente Diante De nós Mesmos Não Sermos Hipócritas Para Conosco Mesmos Porque Aí A dificuldade Eu Ficar Me julgando Bonzinho Eu Ficar Me julgando Merecedor De todas As coisas E Curiosamente Ainda é uma Ideia Bastante Comum E bastante Presente Em nossas Vidas Inclusive A ideia Da autoestima Que é uma Com vários Autores É a autoestima A autoestima Mas a autoestima A gente tem que tomar Muito cuidado Porque a autoestima Ela é alto Em relação A quem Quem é o parâmetro De autoestima A autoestima Em outras palavras Psicanaliticamente Falando Eu estou Me apoiando Em alguns E tentando Ser maiores Do que eles É quase Que uma Que um propósito De Digamos É quase Que uma Arrogância Quando a gente Analisa Meio Coamente Assim É Porque A ideia É eu ser maior Do que os outros Não é isso? O que é a autoestima? Eu não estar por baixo De ninguém Eu estar por cima Dos outros Mas alguém Poderia dizer assim Não, mas Está na média Mas quem é a média? A média A princípio É maior do que Todo mundo Para garantir É ser o Que tem as melhores Notas Quem Está mais bonito Do que No grupo Que frequenta Ninguém quer ser O mais feio Ninguém quer ser A nota mais baixa Logo Alguém tem que ser Tem que ser Mais baixo Do que eu Mais feio Do que eu Então observe Como que a autoestima Ela é Quando a gente Olha a luz Da psicanálise A gente precisa Ter um certo cuidado Porque ela Em algum ponto Ela vem nos trazer Alguns prejuízos Também É preciso Muito cuidado Se a gente For pesquisar A luz da psicanálise A autoestima A gente não vai Tratá-la tão Superficialmente Como a grande maioria De nós tratamos Precisamos De um certo cuidado Porque nós vamos Começar a observar Que é exatamente Essa proposta De autoestima Que nos derruba Depois Em todos os sentidos Desde a educação Infantil Onde ocorre Dali o mimo Dali inclusive Muitas depressões Porque o ser É estimulado A essa autoestima A ter essa autoestima A estar acima de todos A estar acima de todos Só que Uma hora da vida Não dá pra ficar Acima de todos Uma hora você Desemprega Uma hora você Perde o emprego Uma hora você Não fica mais Tão bonitinho E aí Começa a vir As frustrações Por conta De um ideário Que foi estruturado Em cima de uma falácia Então Essa coisa de autoestima Precisa ser Melhor observada Porque O fato de nos reconhecermos Como alguém Com o nosso valor Independentemente Dos outros Quando eu falo Autoestima Eu falo Que é crítico Quando é em comparação Os demais Mas nada Que nos impeça De nos reconhecer Como os seres Com os nossos valores Eu tenho A minha própria estima Eu me estimo Porque eu sou Aquele do qual Reconheço Que possuo Qualidades Por mais Por mais Que elas Não sejam Comuns Por mais Que ela Não seja Valorizada Pela maioria Gritada Pela maioria Que é uma excelente Qualidade Mas eu reconheço Como uma qualidade Então aqui Eu falo Da autoestima Em relação Em relação A delegarmos Aos outros Os valores Desta estima É aí Que está o problema Não que nós Não devemos Nos valorizar É bem pelo contrário Mas saber Reconhecer Os nossos valores Não ficarmos A mercê De que os outros Nos valorizem Ok Então voltando aqui Eu fiz Essa 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 reflexão Só para a gente Chegar no raciocínio De que tudo Que nós Falamos do evangelho Nós temos que ter A ideia De introjeção Porque senão Nós vamos ficar Falando aqui Jesus pediu Para perdoar Jesus pediu Para estender A outra face Daí Quem está Estendendo a face Ninguém Então para que Nós estamos Perdendo tempo Estudando o evangelho Para que Vamos fazer Outra coisa Já vamos Procurar Até outras faces Para esbofetear Porque não vai Adiantar nada Eu ler aqui E aprender Que tem que dar outra Então nós estamos Fazendo Estas reflexões Exatamente Para nós Entendermos Os mecanismos De introjeção E estes mecanismos Entre um deles É esta Compreensão Dos aspectos Minuciosos Das circunstâncias E das coisas Eu peguei aqui Um ponto Da autoestima Que eu falei Que ela é tão falada Porque é comumente Falada Fala-se muito Fala-se muito E curiosamente A depressão Vem ganhando Cada vez mais espaço E ninguém faz Esta associação Ninguém faz a associação De que um dos elementos Principais Da causa Da depressão Tem como base Esta tal Falada Autoestima Tanto que Tanto que a proposta A proposta ainda Continua sendo Não vamos elevar A autoestima Para não ter A depressão E curiosamente A depressão Vem crescendo Cada vez mais Ou seja Um dos problemas Da causa Da causa da depressão É o propósito De elevar A estima Porque O propósito De elevação Da autoestima Não é senão Mais uma proposta Egoística Mais uma proposta De você subir Sozinho E deixar o mundo Inteiro feio O mundo inteiro Sem nota O mundo inteiro Desempregado E você assim Bonitinho Agora no mundo Cada vez mais Competitivo E cada vez Mais restrito Do ponto de vista Oportunidades O propósito De autoestima Vem se tornando Um prêmio Um prêmio Quase impossível De obter-se Perante a diversidade Perante a multiplicidade De coisas Então Ter essa ideia De autoestima Embasada Num propósito Único É o que vem Sendo um dos principais Motivos da depressão É claro que Num contexto Bem mais amplo Porque uma das coisas É comparar Os relacionamentos Com outros relacionamentos A minha capacidade De relacionamento Com o parceiro Com o cônjuge Em relação aos demais E com isso Os outros são legais Eu não sou A minha autoestima Fica baixa Porque em relação Aos outros A vida relacional De eles são melhores Enfim Nós acabamos Nos sentindo Pequenos Nos sentindo Com a estima Baixa Mas baixa por quê? Porque a do outro Está alta Porque a do outro É mais alta Do que a minha E é mais alta Que a minha Eu sinto baixo Fico deprimido E aí E aí Continuam as problemáticas Psicológicas A se desenrolarem Bom Então quando nós Falamos do evangelho É importante nós Termos em mente Estes mecanismos De compreensão E é entender Estas minúcias Que aqui eu estou Fazendo um desenvolvimento Mais amplo E é claro Que no dia a dia Talvez não dê Para nós Ficarmos fazendo Estas longas Reflexões Mas termos em mente Que por detrás De todas Estas coisas Há necessidade De uma análise Há uma necessidade De uma reflexão Que não deve ser Aquilo Puramente superficial Porque A razão Destas coisas Não são superficiais A razão Destas coisas São complexas Aquilo só chegou Aonde está Por conta De uma série De coisas E eu não posso Olhar só aquilo Por exemplo Eu estou Com a estima Abaixo Por quê? Por quê? Por quê? É porque Estão dizendo Que o padrão De estima É Não é o da maioria São dos vencedores Aí já mudou Já mudou Ou seja A gente precisa Olhar com muita Atenção As ideias Que nós estamos Abraçando Ok? Continuando então Aqui nessa conversa Então Sobre O Sócrates Ter esta certeza É porque Ele tinha Esta compreensão Todas estas Reflexões Das quais Aqui estou fazendo Era uma postura Que Sócrates Tinha No sentido De que Ele olhava Para o mundo De modo atento Ele não chegava Num lugar E o que está Todo mundo falando Aí Qual é a ideia Predominante E a ideia Que eu vou Abraçar Não era assim É bem pelo contrário Bem pelo contrário Né Que estão falando Qual o sentido Destas coisas Qual a procedência Filosófica Destas coisas Qual a lógica Destas coisas São passadas Pelo crime Da razão É por isso Que nós vamos Observar Que a doutrina Socrática Ela é similar Ao espiritismo Né Por quê Porque é a mesma Estruturação A diferença Básica É que Kardec Dentro de uma Metodologia Experimental Científica Dentro de um Contexto Científico Analítico Estruturou A doutrina Espírita Ou seja Tendo a doutrina Espírita Então o aval Da ciência Ao ponto de Allan Kardec Chegar a dizer Que Se o espiritismo Tiver em algum Ponto Em desconformidade Com a ciência Que ele abandonasse Aquele ponto Né E eu costumo dizer Que este ponto Não existiu E nunca existirá Porque a doutrina É estruturada Dentro de um modelo Dentro de uma Metodologia Científica Ou seja Ela nunca Terá um ponto Em contrariedade Com a ciência Porque ela É também Ciência Então como Se ela é Ciência Como que ela Vai ter um ponto Em contrariedade Com a ciência Se ela própria É a ciência Né Se ela própria Também é ciência Então se ela própria Também é ciência É impossível Ela estar em contrariedade Com a ciência Agora Claro que Eu estou dizendo Ciência Não é Observação De indivíduos Né De De alguns cientistas Isso não é ciência Isso é observações É subjetividades De alguns cientistas Né Agora o que é ciência Ciência é o contexto É o consenso Né Que consensualmente Chegou-se E consolidou-se Aquela ideia Né Pelo Dentro de um contexto Científico Então esta é a mesma Ideia que O espiritismo Continua Abraçando Carregando E estruturando-se Ok Outro ponto aqui É Que fala sobre Se Sócrates Tivesse conhecido Os ensinamentos De Cristo 500 anos Mais ou menos 500 anos depois Nada parecia Eles não falariam Diferente Nós vamos aprender Com a doutrina espírita Depois Estudando Que Sócrates Era um precursor Do cristianismo Que é um dos espíritos Que trazia Ele tinha um claro Conhecimento Daquela proposta Que Jesus Nos apresentaria E que Ele podia Sem Sem nenhum Problema Né Pertencer A plenia De espíritos De Jesus Trazendo Para nós Estas informações Que Seriam Alavancas Né Para No tocante Ao conhecimento Para a humanidade Bom Falando aqui Agora do Décimo segundo Do item Décimo segundo Né Item 12 E nós Falamos Semana Passada Bastante Sobre justiça Sobre o nosso Censo de justiça Que eu mencionava Inclusive Que nosso Censo de justiça Ainda é muito Atrasado Completamente Caótico Comparando Evangelho E que isso Nisso Há uma Disparidade Gigante Uma Disparidade Sem nenhum Sentido Ao ponto De nós Adentrarmos Instituições Públicas Instituições Departamentos De justiça De justiça Encontrarmos Um quadro De Jesus Um crucifixo Bem grande Né Embora Isso seja Uma contrariedade Ao estado Laico Não deveria Mas Digamos Que isso Não seria Um grande Problema Se nós Olharmos Jesus Como mais Um pensador Desvincular Desvinculado De religiões Mas nós Vamos observar Que o quanto Está distante O quanto Há Disparidade Quando nós Olhamos Jesus Dentro Dessas Instituições Talvez Se nós Acharmos Que Jesus Era alguém Milagroso Possuiria Algum Sentido Que Só um Milagre Mesmo Para Tamanha Aberração Só um Milagre Para Poder Tamanha Disparidade No propósito De justiça Perante a justiça Que Jesus Nos Apresenta Mas como Eu também Sempre digo Em nenhum Momento O nosso Propósito Aqui É criticar Quem Ou o que Quer que Seja Mas Sim Reflexionarmos Que Carregamos O propósito Do evangelho O propósito De justiça Com o evangelho Mas Nos firmar Num propósito De justiça Completamente Contrário Ao evangelho É um proceder Sem nenhum Sentido É o que Nós estamos Falando agora Há pouco Aqui De hipocrisia Na Ou inconsciência O problema Da hipocrisia E da inconsciência Como eu falava Também Já falei É que Quando é inconsciente Não é hipocrisia Porque é o processo Inconsciente O problema É que A inconsciência Está perdendo Cada vez Mais consistência Diante do Arcabouço Teórico Filosófico Que nós Possuímos Ou seja Não tem Muita coisa Mais inconsciente O que eu estou Falando aqui Como eu disse Pode não ser comum Mas que com um pouquinho De humildade Qualquer um Observa Que eu não Fujo a lógica Que a análise Que eu faço Ela é fundamentada E é passada Pelo crime Da razão Eu não estou Falando Nenhuma coisa Que eu Inventei Que eu achei Que assim Seria legal Eu estou fazendo Uma estruturação Filosófica Da qual Ela pode Inclusive Variar Mas que não Tem outro Caminho Senão Estes Porque O nosso Propósito É estudar O Evangelho E o Evangelho Disse Que ele Supostamente É estudado Pela maioria De nós Principalmente Nós brasileiros Agora Uma das coisas Que o Evangelho Diz Inclusive Aqui no capítulo 12º de Mateus É que se bater Numa face Estendamos a outra Que o senso De justiça De Jesus Era um senso De que Mais vale Sofrer uma injustiça Do que Cometer Uma injustiça E as nossas Instituições Que representam A coletividade Elas Têm um propósito Completamente Diferente desse O propósito É Mais vale Cometer Uma injustiça Do que sofrer Uma injustiça Ou seja Eu não estou Nem aí Que acusar Alguém Seria uma injustiça Eu acuso Julgo Condeno Que se dane Se vai ser Uma injustiça Que se dane Eu observo Que é justiça E ponto final Acabou Não interessa O acusado Não interessa O requerido Não interessa O reclamado Que se dane Ele Exploda Ele Este é o nosso Senso de justiça E não é este O senso de justiça Do evangelho E por isso Eu fiz a observação De que Há uma disparidade Muito grande E aqui no décimo segundo Então A doutrina socrática Diz o seguinte Não se deve nunca Retribuir a injustiça Com a injustiça Olha como nós Avançamos agora Em nosso ideário Se No evangelho de Mateus Devemos Oferecer a outra face Quando alguém Nos bater em uma Aqui está dizendo Que nós nunca devemos Retribuir a injustiça Com a injustiça Nem fazer mal A ninguém Qualquer que seja O mal que nos tenha feito Poucas pessoas Entretanto Admitem Esse princípio E as que não Concordam com ele Só podem Desprezar-se Umas às outras Então Sócrates Já dizia que poucas Pessoas Admitiam Esse princípio Mas isso Há 2.500 anos Atrás Ou seja Aí aumentou Este número Como é que está Este número Hoje Continua sendo Poucas Então nós estamos Atrasados No mínimo 2.500 anos Com o nosso Senso de justiça Se nós estamos Falando em evangelho Se nós estamos Propondo A viver Em conformidade Com o evangelho A aceitar Jesus Em nossas vidas Enfim Seja a expressão Que utilizemos Em nome do evangelho Em nome de Jesus No mínimo 2.500 anos Atrasados E observe o seguinte Como eu falava Agora há pouco Sabemos sim Que há realidade E que ninguém Transforma a realidade Sozinho E da noite Para o dia Mas a proposta Ela é Autotransformadora Nós diante De nós mesmos Qual a postura Que nós assumimos Diante da vida Qual é o nosso Senso de justiça Diante da vida Diante das coisas Diante das pessoas Diante das situações Esta é a questão Que somos levados A reflexionar Não interessa Se tem instituições De justiça Que estão à torta direita Executando Quem ou o que quer Que seja Em nome do que Ou o que quer Que seja Mas qual é o meu Propósito Diante destas coisas Qual postura Eu assumo Eu sou mais um elemento Fomentador Robustecedor Fortalecedor Deste sistema Arcaico Que como nós Estamos dizendo aqui Profundamente Profundamente Contraditório Profundamente atrasado Comparado Com o evangelho Ou eu sou Aquele elemento Que não fomenta Que por mais Que eu não tenha Forças Para transformar E nem estou dizendo Que seria este o propósito Nós transformarmos Todo um sistema Que aliás Secularmente Construído Mas qual é o nosso Propósito Nós estamos Sendo Um fomentador O que nós estamos Fomentando Uma vez que Nós fazemos Parte deste meio Qual é a nossa Ação Diante disso Tudo Então aqui Kardec faz a Seguinte observação Não é este o Princípio da caridade Que nos ensina A não retribuir O mal Com o mal E a perdoar A os inimigos Ou seja O princípio Da caridade cristã Não é Amar Os nossos inimigos Fazer o bem A aqueles Que nos rodeiam Que nos perseguem E orar Por aqueles Que nos perseguem E calunir Ou seja O propósito De caridade Crística É um propósito É um propósito Que É uma proposta Muito ampla Como é dito No livro 50 anos depois De Chico Xavier E Emmanuel A caridade material É mais fácil Que tem O pão com mortadela Então nem se fale É a caridade Mais fácil Do universo A caridade material É a mais fácil Segundo as obras De Chico Xavier Agora A caridade material Do pão com mortadela É a mais fácil Do universo Agora A caridade Moral A caridade Comportamental A caridade Sentimental Que seriam As grandes caridades Vamos falar assim Se é que Poderíamos dizer Que há Menores Ou maiores Não estou dizendo Que Não seja importante As caridades Materiais Mas eu estou dizendo Que Nós nos limitamos A caridade material E para piorar O mínimo possível Do material Eu estou dizendo Piorar Para nós começarmos A entender Sobre a nossa Hipocrisia E sobre a nossa Inconsciência Não é uma crítica É uma observação De que nós Estamos querendo dizer Para nós mesmos Que pão com mortadela É caridade E aqui Kardec Está dizendo Que o princípio Da caridade Que Jesus Nos ensina É não retribuir O mal Com o mal E a perdoar Aos inimigos Ou seja Quando eu acho Que eu sou injustiçado Qual está sendo O meu comportamento Quando eu acho Que alguém Me faz um mal Qual está sendo O meu comportamento Agora Será que Estou de fato Recebendo o mal Estou de fato Sofrendo as injustiças Ao ponto De deliberadamente Acusar Condenar Odiar Detestar Repudiar Enfim Observa que O quanto nós Precisamos Aprimorar O nosso senso De caridade Eu até agora Falei de senso De justiça Falei de De senso É Da nossa Compreensão Mas até agora Eu não falei Em todos os nossos estudos Sobre o nosso senso De caridade Eu fiz alguns comentários Aqui Porque aqui Kardec já começa A fazer um comparativo Com a doutrina Socrática E com o princípio Da caridade Se a caridade Se a caridade É a máxima Do espiritismo Se a caridade É a máxima Da proposta De Jesus Falarmos De evangelho Sem considerarmos Sem compreendermos O sentido Da caridade Nós estamos Perdendo o tempo De nossas vidas Não dá nem Para começar A falar qualquer coisa Sem considerarmos Caridade Quando pensarmos Em evangelho Nós temos que Automaticamente Consequentemente Pensarmos Em caridade Porque senão Tudo perde sentido E observa Que quando eu falo Pensar o evangelho Nós temos Que pensar Em caridade Eu não estou falando Temos que pensar Em pão com mortadela Eu não estou falando Temos que pensar Arroz e feijão É também Mas Não é só E de certo modo É Uma das preocupações No tocante A caridade Menos importantes Se é que nós Poderíamos dizer assim Porque se a caridade Material É a mais fácil Segundo Chico Xavier Emmanuel É Se é mais fácil A mais simples Nós vamos ficar Nesta simplicidade Até quando Até quando Nós sabemos Que o amor Ele não tem Tamanho Segundo Chico Xavier Também Que todo ato De amor É amor e ponto Mas no nosso dia a dia Não é assim Para nós Ou seja Nós não nos contentamos Apenas com um pão com mortadela Se caridade É fazer Para os outros Aquilo que nós gostaríamos Que os outros Fizessem a nós Nenhum de nós Em sã consciência Iria dizer Que gostaria Que apenas Fosse dado Para nós Pão com mortadela Ninguém gostaria disso Em sã consciência Porque todos gostariam Que sejam providos A eles Né Ao se encarnar No planeta Uma estrutura Um hospital Que seja Apolido Numa entidade Pessoas educadas Organizadas Disciplinadas Um hospital Com medicação Com profissionais Bem remunerados É E que ali ele possa Depois ter É Boa alimentação Que os pais Possam oferecer Aquilo que hoje É indicado Os leites Especializados Leite materno Mas se for o caso Os leites especializados Para recém-nascidos Boa alimentação Boa educação Boa saúde Enfim Fazer para os outros Que nós gostaríamos Que os outros Fizessem para nós Nós temos a expectativa Que nós Possamos ter Estas coisas E observe Que isso não se resume A um pão com mortadela Então caridade É fazer para os outros Aquilo que nós Gostaríamos Que os outros Fizessem a nós Ou seja Nós gostaríamos De obter O melhor Possível Da sociedade Então nós precisamos Agir o melhor Possível E a pergunta Que nós Faríamos a nós Mesmos agora É o melhor De nós É só o pão Com mortadela É o tanto Quanto eu Decidi oferecer Para nós Começamos Abrir uma reflexão Nos nossos próximos Estudos Acerca de caridade Porque é o princípio Da caridade E aqui no décimo terceiro Então A doutrina socrática Diz o seguinte É pelos frutos Que se conhece A árvore É necessário Qualificar Cada ação Segundo o que ela Produz Chamá-la má Quando a sua consequência É má E boa Quando produz o bem Então Allan Kardec Que faz o seguinte Observação Esta máxima É pelos frutos Que se reconhece A árvore Encontra-se Textualmente repetida Muitas vezes No evangelho É pelos frutos Que conheceremos A árvore Se nós Queremos ser Uma boa árvore Que nossos frutos Sejam bons Se nós Queremos levar A ideia Do evangelho Adiante Que nós Sejamos A árvore Do evangelho E aqui agora Estou falando De modo Principalmente Para aqueles Que possuem O propósito De levar o evangelho O propósito De falar Em nome De Jesus Ainda que na condição De aprendiz De servo De aspirante Enfim Mas precisamos Ter em mente Que é pelos frutos Que se conhece A árvore De nada Adianta Falarmos As passagens Evangélicas Mais brilhantemente Emocionantes Se os nossos frutos Não condiz Com estes Brilhantismos Se os nossos frutos Não condizem Com esta Árvore Maravilhosa Que nós Estamos apresentando Então é importante Que se eu Não tenha condições De ser esta Árvore Frondosa Que eu seja Árvore Tamanho O fruto Que eu ofereço Em outras palavras É o que eu falava Agora há pouco Sobre a necessidade De extirparmos A hipocrisia Porque De nada adianta Nós falarmos Em nome do evangelho E falarmos Com falas Com uma Uma fonética Suave Uma fonética Emocionante Uma fonética Comovedora E quais as nossas Atitudes No dia a dia Perante aqueles Que vivem Ao nosso redor Principalmente Aqueles que estão Mais próximos De nós Nós somos Assim Suaves Nós causamos Bem-estar Aqueles que nos Rodeiam Os companheiros Os familiares Os companheiros De trabalho Os companheiros De doutrina espírita Os companheiros De templos Religiosos Como nós Estamos sendo Na vida destes Estamos sendo Suaves Como nós Somos Às vezes Nas tribunas Ou Na tribuna Informal Em todo momento Que nós Estamos falando Do evangelho Falando de Jesus Porque aqui Nós estamos falando Num contexto De disseminador Do evangelho Mas este Disseminador Ele pode Estar na tribuna E pode Não estar Na tribuna Ou seja Na tribuna Da vida O tempo todo Aonde quer que Estejamos Somos Convidados A sermos Testemunhas Do evangelho No dia a dia 24 horas Por dia Porque como Bem diz Se eu não me engano Caibar Chute Não dá Para a hora Sermos de Deus A hora de Deus A hora para mim Dentro do templo De pedra Dentro do centro espírita Eu estou para Deus Ali eu sou um anjo Ali eu sou Sorridente Com todo mundo Ali eu sou Altamente Caridoso Salvo As minhas Coisas materiais Salvo O que eu trouxe Nas mãos Apenas Apenas Que eu trouxe Nas mãos Mas tudo bem Até aí No tocante A comportamento Eu sou Sorridente Eu sou legal Mas E aquele momento Que eu não Estou mais ali E Naquele momento Que eu não estou Ali O meu sorriso Para aqueles São sorrisos Que eu mantenho Aquele Aquele desejo De De causar Bem estar É uma coisa Que intimamente Ou continuo Para todos O tempo Enfim O propósito Do evangelho É nós Compreendermos Introjetar E vivenciar Estes propósitos Reconhecer Que nós Precisamos Estipar A nossa Hipocrisia E estipar A hipocrisia Também não É ser Grosseiro Também Não é Dizer Eu tenho Um monte Defeito E aguente Todo mundo Também é Isso É falta De educação Aí é pior Do que Hipocrisia É ser É ser Estúpido Quando eu falo Hipocrisia Eu falo No tocante A não Mais Coadunarmos Com o propósito De aparentarmos Anjos Sem Termos o propósito De ser Estes anjos Que nós Sejamos Aquele Dos quais Nós Temos condições De ser Que nós Sejamos Aqueles Dos quais Nós Estamos De fato Dispostos A ser Para que Assim Nossa fala Esteja Alinhada Com o Evangelho Para que Assim Nós Tenhamos Condições De ser A árvore Que oferece Fruto Em conformidade Com a árvore Que se Apresenta Para que Não tenhamos Necessidade De arrancá-la E tacá-la Ao fogo Como nos Diz o Evangelho Então Nós Precisamos Oferecer Estes Frutos Mas Estes Frutos Precisam Estar Em conformidade Com a Nossa Árvore Para que Nós Não tenhamos O propósito De enganarmos De ludibriarmos Com o Evangelho Para que Nós Não nos Apresentemos Em nome Do Evangelho Uma árvore Frondosa Maravilhosa Mas Na hora De oferecermos O fruto Ele E ser Amargo Ele Não ser Um fruto Saboroso E faço Todas Estas Observações Meus Amados Irmãos Porque Siente Sou Que todos Nós Possuímos Nossas Dificuldades Mas Além das Dificuldades Nós Também Temos Nossas Qualidades E Que Nós Precisamos Oferecer Sempre As Nossas Qualidades Ao Mesmo Tempo Trabalhando As Nossas Qualidades Que Não São Tão Boas Mas Trabalhá-las De fato Não Permitir O Estacionamento Porque O Propósito Do Evangelho É Um Propósito Reformador Continuado E Que Nós Temos O Livre Arbítrio Se Eventualmente Não Quisermos Não Realizarmos Mas Que Nós Tenhamos A Consciência De Que Não Realizar É Algo Que Com Certeza Será Muito Crítico Para Nós Mesmos E Se O Nosso Propósito É A Libertação É A Emancipação Do Espírito Imortal Que Somos Inclusive Emancipação De Suas Vecissitudes E Mazelas Das Quais Lhe Acarretará Maiores Prejuízos Nós Precisamos Nos Alinhar Com O Propósito Do Evangelho E Deste Modo Ser Aquilo Que Devemos Ser Embora Ainda Não Sejamos Mas Que Estamos De boa Vontade Trabalhando Lentamente Para Um Dia Chegarmos A Ser Aquilo Daquilo Qual Devemos Ser Meus Amados Irmãos Muito Obrigado Amos Amos Amém. 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 Amém.